Esse é meus FPS antes de fazer todas as modificações que a gente vai tá fazendo nesse vídeo. Esses são meus FPS depois de todas as modificações que a gente fez nesse vídeo. Bom galera, é o seguinte, uma função aqui no Minecraft que você só desativando ela já vai meio que duplicar seus FPS, velho. Lembrando que a gente não vai tá precisando mexer em coisas gráficas e nem nada, rapaziada, pra tá aumentando FPS aqui no Minecraft. São funções que literalmente vêm de fábrica aí nas configurações e que provavelmente você não altera, que vai tá ajudando bastante. Vale ressaltar que a gente vai tá disponibilizando arquivos pagos de graça aqui pra vocês no vídeo de hoje também. Porém eu quero muito apoio de vocês aí deixando o seu like, se inscrevendo, que eu posto vídeo todos os dias. Então já deixa seu like aí pra tá apoiando, velho, que a gente tá aqui como sempre fazendo a boa pra vocês. E caso a gente bata mais de 500 likes aqui nesse vídeo, cara, é 500 likes, velho. Tipo, velho, é muito simples pra vocês, tá ligado? O PVP agora deu uma queda muito grande, né? Muita pouca gente tá assistindo vídeos de PVP e tal, mas, mano, mesmo assim, velho, a gente consegue 500 likes com uma facilidade muito grande aqui. Se cada um de vocês fortalecer aí, ajudar o nosso canal já a se inscrever, né, e acompanhar, fechou que vai tá ajudando pra caramba, né? Mas enfim, rapaziada, caso vier bater mais de 500 likes aqui nesse vídeo, a gente vai tá fazendo um seguinte. A gente vai tá pegando, rapaziada, e disponibilizando pra vocês um arquivo que custa mais de 200 reais para optimização não só do seu FPS, mas do seu computador também. É um aplicativo totalmente completo, é como se fosse um exit lag no ping, só que esses aí são mais focados pra, digamos assim, pra melhorar o ping e tal, né? Então, tipo assim, é uma parada que vai ajudar bastante, né, rapaziada, em relação aí aos seus FPS, tá? Vamos deixar o cara ali tretando? Deixa ele ali tretando que a gente vai tá aqui como? Só comendo uma alçãzinha bem de boa, né? Enfim, rapaziada, é um negócio que vai tá ajudando pra caramba vocês aí, então eu espero de coração que eu tenha esse fortalecimento de vocês aí apanhando o canal, deixando o like. Mas resumindo, galera, eu vou tá mostrando aqui a opção pra vocês, que é uma das opções que deixa o Minecraft mais bonito, inclusive, tá ligado? E simplesmente ele aumenta o FPS, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês também aqui, tudo bonitinho, tudo certinho, né, essa opção, como que faz e tal, pra você tá conseguindo aí melhorar os seus FPS e tudo mais no Minecraft, né, rapaziada? Vai curtir bastante essa função, beleza? Então vamos lá. Primeiro você vai vir aqui em Options, Video Settings, eita, calma, que é errado. Video Settings, e aqui, rapaziada, olha só, chegou até a travar a minha mind, ó. Essas funções vêm de fábrica do Minecraft, como você pode ver, eu tô rodando 1100 FPS, né? Se eu vim aqui, simplesmente desativar, desativar isso aqui, desativar, deixar default isso aqui, isso aqui se desativar também. Olha isso, mano, quer ver? Olha isso aqui, rapaziada, se liga, ó. Olha isso, 3000 FPS, agora que eu tô no F3, né, caiu um pouco pra 1300, 1400, mas, mano, tipo, melhorou muito, ó, quer ver? Eu vou vir aqui no meio, ó, a gente tava pegando 1000 FPS, quer ver? A gente tava pegando 1000, olha só, a gente tá pegando 1000 FPS no meio, tá ligado? É onde carrega mais coisa, ó, 1300 FPS, tudo mais, tá ligado? Então meio que já ajudou pra caramba, só a gente desativando essas funções. E olha que a gente não utilizou arquivo nenhum, que a gente vai tá disponibilizando arquivos pagos aqui nesse vídeo. A gente vai tá fazendo várias e várias coisas aqui pra tá ajudando o FPS mesmo, ó. Mano, tá muito bom mesmo, ó, mano, 950 FPS no meio, no meio aqui do Skyward, tá ligado? Ó, no lobby 1400 FPS, tipo, é muita coisa, mano. Então literalmente aumenta demais vocês já desativando aqui essas funções, né, que são essas aqui, ó. Essa aqui primeiro você deixa default, off, sky off, off e frog off também, tá bom? Isso vai tá ajudando bastante. Uma das coisas que muita gente não sabia e que ajuda bastante também é essa parte aqui, ó. Deixa eu entrar aqui numa partida de Skyward e da barra rec pra galera entrar aqui junto comigo. Mano, uma das funções que a galera pede bastante é essa função aqui, ó, que ajuda pra caramba. Aqui, geralmente, rapaziada, que tem um PC um pouco melhor, deixa 12. Olha isso, a gente tá com 1000, 1500 FPS, ó. É porque quando dá F3 ele cai bastante, né, rapaziada? Mas, ó, 1300, tá ligado? 1500. Então, tá vendo esses FPS, né? Agora eu tenho que diminuir rápido antes que comece. Deixar em 8 é uma quantidade boa. E olha só, 1200 FPS, 1300. Enfim, ele dá uma melhorada significativa, cara. Eu acho que eu não vou conseguir fazer uma, como assim, deixar mais preciso aqui, tá ligado? E provavelmente não vai fazer tanta diferença no meu PC, porque o meu PC, ele é um PC muito bom, né? E eu acho que a maioria de vocês provavelmente já deve ter fuçado nisso aí. E que nem eu falei, essa parte aí é por sua conta, né, velho? Isso ajuda pra caramba aí o seu FPS. Então, você configura da maneira que você bem entender, fechou? A outra coisa também é isso aqui, ó. Isso aqui você pode deixar em Fast e aqui em Off, cara. Isso aqui não muda nada no Minecraft. Deixa eu olhar meus FPS. Se liga, 1400, 1500. Mano, e tá muito mais estável agora, ó. 1500, tá muito melhor o FPS. Só porque a gente veio aqui e desativou isso aqui também, né? Que são duas opções aí. Bom, agora a gente vai começar com a parte principal desse vídeo, rapaziada. Mas antes de dar a gente pra parte principal, caso você não tenha seu Minecraft original ainda, cara, aproveita. A gente tá fazendo lives lá no site roxo, o link está na descrição. O farm lá é 24 horas, é só você deixar a live aberta e ir juntando pontos pra pegar o seu Minecraft original e tudo mais, né, rapaziada? Então acessa lá, o link tá na descrição aí. Comece a farmar o mais rápido possível pra juntar e pegar teu Minecraft original lá. Beleza? Lembra que tem capa, tem um monte de coisa que vocês podem estar pegando lá no nosso site roxo. E eu vou passar uma propagandinha aqui agora pra vocês entenderem um pouco mais sobre. 2022, ano de Minecon. Eu acredito que todos vão receber uma capa. Fui falar em Minecon, você utilizando o código secreto. Minecon, no site roxo, você concorre a um mouse gamer e além, é claro, de ganhar um bônus de points. Ou seja, você já começa ganhando. E se você quer ganhar essa capa, obviamente você precisa de Minecraft original. Então se você quer um Minecraft original, acessa o link da descrição e começa a deixar as lives abertas pra você ganhar pontos. E acabar trocando em Minecraft, capa do Minecraft, mouse gamer e até mesmo um PC gamer. Link do site e do formulário pra você participar do sorteio do mouse na descrição. Bom, agora que vocês viram aí tudo mais como que funciona, rapaziada. É, mano, aproveita, entra lá, tá ligado? Fala a palavra-chave e é isso, galera. Lembrando que a gente tá fazendo também, pra quem é sub e tal, a gente tá fazendo uma rifinha lá de um teclado mouse, um concurso de sorte, um mouse, teclado headset gamer, tá bom? Pra quem quiser, o link tá na descrição aí, né? É só você acessar. Com o Amazon Prime, o sub é gratuito. Ele é R$7,90, te dá mais de R$300 em arquivos pagos. Enfim, rapaziada, vocês vão curtir bastante. Eu prometo que vocês não vão se arrepender, tá ligado? Mas enfim, vamos lá agora, galera, pra parte principal desse vídeo aqui. Que seria a parte de nada mais, nada menos que os arquivos pagos. Como que eles funcionam, né? Que eu acho que antes de você baixar qualquer coisa e instalar, você tem que saber como que ele funciona. Principalmente pra ver se ele vai danificar algo do seu PC. Então, aviso importante. Eu vou tá explicando pra vocês como funciona aqui. E é necessário que você assista pra você entender como é que funciona e tudo mais, fechou? Então, rapaziada, outra coisa que eu queria já aproveitar e falar pra vocês é que o High Game Cic tá online. Tô gravando o vídeo de manhã aqui, tamo com 53 on, tá ligado? A maioria da rapaziada tá aqui no Rank Up, né? Jogando aqui no Rank Up. Mas acessa aí, galera. A gente tá com o servidor online, tá bem top mesmo. Ele é de PingBerry pra quem não tá ligado. E o Bad Wars tá quase em lançamento. Será que eu consigo dar play aqui no teste? Não consigo, mano. Senão eu ia mostrar pra vocês mais ou menos como que tá o Bad Wars, mano. E tá ficando muito, muito, mas tá muito, mas é muito insano mesmo o Bad Wars. O Dr. Biscoito vai gravar. Muita gente vai gravar, vocês vão curtir bastante. E tem o modo do Kit PP que vai ser o modo que eu vou, digamos assim, jogar enquanto eu explico pra vocês. Bom, esses arquivos pagos, rapaziada, foram feitos pra otimização da sua internet, né? E também aí pra otimização do Minecraft ao máximo pra conseguir FPS. Muita gente me pergunta, caraca, Zaki, como que teu PC consegue rodar mais de 1000 FPS? Sendo que, tipo assim, o processador, a placa de vídeo geralmente limita os seus FPS ali, né? Tipo, ah, não precisa rodar mais que 500 FPS, é desnecessário e tudo mais, né? Então o processador, ele tem essa inteligência e a placa de vídeo também. Então daí muita gente me pergunta como que eu consigo. E a explicação óbvia e objetiva pra isso é nada mais, nada menos que a gente simplesmente utilizar esses arquivos que possibilita, assim, a otimização do jogo e também do seu FPS no Minecraft e tudo mais. Então ele vai estar ajudando bastante, né, rapaziada, em relação a isso. E por isso que eu utilizo eles, tá ligado? Ele dá uma... ele permite usar um pouco mais da capacidade. Ele não vai estar usando, se o PC for muito bom, ele não vai estar usando. E outra coisa também, o Minecraft tem alguns bugs, né, que são de... O mouse dele é fixo. Muitos bugs que tem, assim, no Minecraft, ele corrige todos esses também, tá bom? Mouse dele é fixo, hit dele é fixo, tudo isso corrige, tá ligado? Mesmo que você utilize o Lunar, que é um cliente que não corrige isso e tudo mais, vai pra lá, rapaz. Então, simplesmente, tem como também, fechou? Deixa eu ver se consigo matar esse cara aqui. E, então, assim, rapaziada, tem como você tá fazendo bonitinho aí, certinho, tá ligado? É... é só você acompanhar mesmo, tá ligado? Caraca, esse cara tá... Mano, esse cara tá estranho, hein, velho? Ou será que é choro, meu? Caraca, ele tá tomando um pouco KB. Então, tipo assim, tem umas paradas que ele vai te ajudando bastante, você no Mine e tal. Mano, esse cara tá super estranho, ele tá tomando pouquíssimo aqui no Quebec. Muito, muito estranho mesmo. Mas, enfim, depois eu vejo, tem aqui, ó, staff aqui já cuidando, só eu consigo ver esse cara. São todos staffs aqui, mano? Não, esse aqui não pegou o kit, cara. Como que ele desceu aqui sem pegar o kit? Mas, enfim, é... acaba que, tipo assim, vocês podem tá fazendo isso aí pra tá conseguindo melhorar o desempenho do seu computador. Mano, esse cara é chato demais, olha isso. Beleza, calma. Então, tipo assim, rapaziada, segue a minha dica aí, mano. Vai tá fortalecendo bastante. Barra de mim, deixa eu sair daqui, velho. Eu não consigo sair, velho. Quebrei o mapa, mano. Pronto, aí, ó. Tá agora sim. Agora vamos sair do admin, né? Enfim, rapaziada, tipo... Tem muita coisa que vocês podem tá utilizando aí, né? Claro, com sabedoria, né? Primeiro arquivo que eu vou tá liberando é uma .bat, rapaziada, que a gente vai liberar com 200 likes nesse vídeo, rapaziada. 200 likes a gente pega em menos de uma hora, cara. A gente pega 200 views em menos de uma hora, tá ligado? Mesmo com o feed mais péssimo possível, a gente pega 200 views. Então por que vocês não deixam o like no vídeo, cara? É só macetar o botão aí, cara. Aperta no botão e já era. A gente vai tá disponibilizando pra vocês. Volta daqui uma hora, duas horas no máximo, a gente vai ter batido essa meta, tá ligado? Então a gente vai disponibilizar. Vamos deixar já um dos arquivos já liberado pra vocês. E daí os outros a gente vai botar meta, cara. Por quê? Por quê, velho? Vocês não... Mano, a galera do PVP não ajuda num like, cara. Tipo, é um like. Os caras, tipo, ficam de patifaria, tá ligado? Pra não deixar o like, velho. Tipo, se fosse, sei lá, estivesse pagando alguma coisa. Cara, o negócio é gratuito e ajuda demais, cara. Eu faço vídeo todos os dias aqui, tá ligado? Então não custa nada você macetar o like aí, velho. Vai ajudar pra caramba, pra caramba mesmo, mano. Portalece nós aqui, cara. Inscreve no canal, ativa o sininho. Mano, dá trabalho fazer esse tipo de vídeo aqui no canal, fechou? Então, por favor, fortalece. Entra no meu servidor, rapaziada. A gente tá se esforçando, dando o nosso máximo aqui pra trazer as coisas da melhor maneira possível pra vocês. E vocês, a maioria das vezes, não ajudam, tá ligado? Mano, minigames é um tipo de servidor que não dá resultado em relação ao financeiro. Então eu vou lá e criei um servidor de minigames mesmo assim, tentando ajudar, pá. E vocês pegam e metem esse louco, galera. Não ajuda, mano. Ó, velho, aí é foda, né, rapaziada? Então, tipo, velho, eu acho que o certo seria fazer isso que eu falei pra vocês, tá ligado? Deixar o likezão aí não custa nada. Então a gente vai tá, como? Fortalecendo vocês aí. Então ajuda a nós aqui. Mano, esse cara não para de correr, velho. Que cara chato, cara. Olha isso. Opa. Calma, que aqui é certo. Ah, mano, que cara chato, velho. Peguei ele. Aí, dropei ele. Enfim, então é isso, rapaziada. Vamos ajudar aí e tudo mais, que é muito importante, beleza? Bom, um grande abraço a todo mundo que assistiu o vídeo aqui. Se inscreve no canal. É nóis. Valeu e fui.